Lançamento para Leandro Pereira, que ficou na bronca com o árbitro pedindo falta. A defesa do Central parou e Juninho, que não tinha nada a ver com isso, seguiu no lance. Passou como quis pela defesa do Central e levou ela até a linha do gol. Quando observou que o lance estava valendo, era legal. Então ele empurrou para o fundo das redes, abrindo um placar no estádio do Arruda. Esporte 1, Central 0. É, mas a resposta do Central veio rápida. Cobrança de falta de Altemar pela esquerda. A bola viajou e sobrou para Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual no estádio do Arruda. Esporte 1, Central também 1. É, mas o Leão não se acomodou. E aos 39 minutos, de Lênis para Leandro Pereira, que ajeitou e mandou no canto esquerdo do goleiro. Sem chances de defesa. Esporte na frente mais uma vez. 2 a 1. No finalzinho, o Wesley derrubou o índio dentro da área e o árbitro não hesitou. Pênalti. Lênis foi para a cobrança e fechou o placar no Arruda. Central 1, Esporte 3. Placar final.